Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo No olhar da gente a certeza do irmão reinado do povo Estamos de volta com o programa Deus com a gente Diante do Evangelho e da proposta de Jesus Nós não podemos ficar indiferentes Todos nós batizados somos vocacionados E chamados a assumir com radicalidade a proposta do reino de Cristo Que é amor, que é paz, que é justiça Doutor Hélio Bicudo, um político, um jurista, cristão, católico Sempre defendeu a paz, sempre buscou a justiça Sempre se comprometeu com o Evangelho e com as causas sociais E ele é hoje o nosso escolhido para ter a sua história de vida Contada pelo nosso jornalista repórter Leandro Barbosa Vamos conhecer a história do nosso querido doutor Hélio Bicudo Acompanhe comigo Hélio Bicudo é um personagem ilustre da história do Brasil Foi promotor, procurador de justiça e político Um homem que sempre lutou pelos direitos humanos No início de sua carreira como promotor Hélio lutou em favor dos mais humildes em diversas cidades do interior de São Paulo Foi a coisa que mais me chamou Foi essa questão de defesa das pessoas mais pobres Os trabalhadores e tal Porque no interior você tem muito mais achego a esse problema do que em São Paulo O lavrador não recebia salário Ele recebia tickets para tirar no armazém do fazendeiro aquilo que ele necessitava Então ele ficava preso ali E se ele ficava devendo, não queria sair O remédio era destelhar a casa Então eu recebi muitas queixas desse tipo E atuei exatamente no sentido de minorar essa situação De impedir que os fazendeiros tivessem o arbítrio que tinham Com relação aos empregados Logo que voltou a São Paulo Hélio foi elevado de promotor público para procurador de justiça Nessa nova função se tornou um dos maiores combatentes do chamado Esquadrão da Morte Que agia na época do regime militar O que acontecia é mais ou menos o que acontece hoje Quer dizer, a polícia não tinha força nenhuma para a sua atuação Segundo a lei e tal Então, para mostrar serviço à população O que se imaginou? Vamos matar bandidos Então mataram bandidos aí pela periferia Jogavam, chamavam de presuntos e tal E para dizer que a polícia estava atuando E essa coisa começou a tomar um tal vulto Que eu fiz duas representações no Ministério Público Para o Ministério Público assumir a posição que tinha que assumir E apurar esses crimes que estavam sendo cometidos Que ninguém saiu É a polícia civil que está fazendo Mas ninguém queria saber quem era Então muitos policiais civis nós conseguimos indicar, indiciar e fazer o processo devido Um dos momentos mais difíceis na vida de Hélio ocorreu durante a ditadura militar Ele e a família foram ameaçados de morte diversas vezes Quase toda hora, telefone Olha, vai acontecer com ele O que acontece com muita gente Até um tiro Eu tive a minha casa invadida Invadida E eu tinha um cachorro Um policial Que era um primor de cachorro Sumiram com o cachorro Um dia que eu saí de casa Saí com a família Quando voltei A casa estava toda revirada E tinha subido com o cachorro Nunca soube O que fim levou esse cachorro Uma vez eu estava no Rio de Janeiro Com a minha mulher E nós estávamos num carro E o motorista disse assim O senhor é militar? E eu disse Não, não sou militar Não, porque Não sei se o senhor reparou Eu já passei uns Uns três ou quatro faróis vermelhos E tem um carro Que está seguindo a gente E era mesmo Era a polícia Polícia do Rio de Janeiro Nós estávamos pela avenida O Tina Que temos Uma avenida suburbana Uma avenida comprida No Rio de Janeiro Então você entra na avenida Passa três, quatro Entra à direita E ele vai passar Então ele fez isso Entrou à direita Voltou Quando ele voltou O carro Vinha em sentido contrário O que estava seguindo Fez um cavalo de pau E foi atrás Então ficou claro O que estava seguindo Já no fim do período militar Hélio se filiou Ao Partido dos Trabalhadores E foi candidato A vice-governador de São Paulo Anos mais tarde Também concorreu ao Senado Em 2000 foi eleito Vice-prefeito de São Paulo Na candidatura de Marta Suplicy Mas pouco depois Deixou o PT E a vida pública Mas foram anos antes Na Comissão Interamericana De Direitos Humanos Que Hélio realizou Um dos trabalhos Mais gratificantes De sua vida Quem me nomeou Foi Fernando Henrique Para a Comissão Interamericana De Direitos Humanos E eu fui Pertence à Comissão Interamericana Durante dois mandatos Oito anos E no ano 2000 Eu fui presidente Da Comissão Interamericana E na Comissão Interamericana Eu pude realmente Fazer aquilo Que eu achava Que a gente podia fazer Em defesa Dos direitos humanos Das pessoas Infância Mulheres Presidiários Tudo isso está dentro Da Vamos dizer assim Daquilo que a Comissão Interamericana Deve fazer E eu acho que Pude me realizar Nessa defesa Dos direitos humanos Hoje Aos 91 anos Depois de tantas lutas E salvo De tantas perseguições Hélio agradece A Deus Pelo dom da vida E pela missão Que pôde cumprir E também agradece A igreja Por todo o apoio Que recebeu Nos momentos Mais difíceis Eu acho que Bom, eu sempre fui católico Praticante Sou muito amigo Do Dom Paulo Ivaristo Porque quando Eu estava fazendo Essas investigações Do Esquadrão da Morte O Dom Paulo Ivaristo Veio para São Paulo E ele me mandou Um cartão Dizendo Apoiando A luta E se pondo A disposição E tal E depois Ele me nomeou Para a Comissão De Justiça e Paz Da Arquidiocese Eu pertencia A Comissão de Justiça e Paz Há muitos anos Para mim foi muito gratificante Esse apoio da igreja Porque você Está sozinho Recebe o apoio De uma pessoa Como Dom Paulo Eu acho que Não precisa nem falar Se eu estou aqui Não é por acaso Obrigado Doutor Hélio Bicudo Pelo seu exemplo De vida Pela sua história Pela perseverança Nos momentos De perseguição Na época Da ditadura militar E também Pelo exemplo De dedicação A política E as pessoas Que mais necessitam Obrigado Por acolher A nossa equipe Obrigado Pela sua participação No programa Adeus com a gente A gente vai Para o intervalo Volto já já Para o sorteio do CD E para a bênção Diante de Nossa Senhora A Rainha dos Apóstolos Vai ser tão bonito Se ouvir a canção Cantada De novo No olhar da gente A certeza do irmão Reinado Do povo